Mas vamos conversar com o deputado Marcelo Aram, que é relator do projeto do Novo Bolsa Família na Câmara, ele que é do PP de Minas Gerais, está aqui com a gente, e vai dar os detalhes de como todo esse contexto sobre o qual eu falei vai acabar se refletindo no texto que tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Né, deputado? Muito bom dia, obrigada pela sua presença aqui. Queria então que o senhor falasse em termos de origem dos recursos para financiar o Novo Bolsa Família. O que temos já de concreto e o que deve constar do texto do senhor? Muito bom dia. Muito bom dia, Júlia. Bom dia, Otávio. Uma alegria estar aqui participando do programa da Globo News. Olha, esse projeto do Auxílio Brasil, ele sem sombra de dúvidas, é um dos principais projetos que nós iremos tratar neste mandato. Sabemos que o governo federal, ele deposita neste projeto, é uma grande esperança para uma recuperação de popularidade do presidente Bolsonaro. E nós sabemos que esse projeto, de fato, ele impulsiona a economia, ele leva dinheiro para aquelas pessoas que estão enquadradas como pobres, extremamente pobres no nosso país. Mas, de fato, Júlia, nós precisamos saber de onde esse dinheiro vai sair. Nesse ano, o governo respondeu que vai pagar a conta com o aumento do IOF, que já está valendo. Para o ano que vem, o governo ainda tem que sinalizar de onde vai tirar esse dinheiro. Eu sou, como relator, eu sou totalmente favorável ao aumento do Bolsa Família. Hoje, o cidadão ali que é beneficiado pelo Bolsa Família, ele recebe, em média, R$ 189. Eu defendo que nós consigamos elevar esse valor para mais de R$ 300. Só que nós precisamos entender de onde o governo vai tirar esse dinheiro. Porque para dar esse incentivo para aqueles mais necessitados, eu sou favorável, nós precisamos entender e saber de onde o governo está tirando. Quais vão ser as outras áreas que serão prejudicadas. Porque não tem mágica. Para você dar para um lugar, você tem que tirar de outro. Nós precisamos entender de onde o governo vai tirar, para que a gente possa concordar com esse aumento. Deputado, é o Otávio Guedes, bom dia. Deputado, além do valor, há uma discussão de aprimoramento desse benefício, uma inteligência social. Porque a grande crítica que os opositores do PT, a direita fazia, é que era preciso criar portas de saída para o Bolsa Família. Que não era preciso dar o peixe, mas ensinar a pescar, blá, 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 blá. Esse projeto, o governo está também, para ser coerente com as críticas que fazia ao Bolsa Família, aprimorando essa questão, por exemplo, contrapartida, vacinação. Esse governo é contra a vacina. A carteira de vacinação das crianças, da família beneficiada, vai continuar valendo ou não? E quais as portas de saída serão criadas? Otávio, é importante quem está nos assistindo entender que o projeto enviado pelo governo federal, a medida provisória que está tramitando aqui no Congresso Nacional, na minha opinião, ela é uma carta de boas intenções. Ela fala em aumentar o valor do Bolsa Família, coloca o nome do Auxílio Brasil, ele aumenta algumas modalidades para que aquele beneficiário possa ter acesso ao Auxílio Brasil. Também aumenta o número de beneficiários, é uma ideia da medida provisória. Só que, como eu disse, é uma carta de boas intenções. Falta, de fato, no texto, algumas questões sólidas para que nós possamos, de fato, compreender e ver que estamos avançando no que tange às políticas públicas sociais. Então, por exemplo, Otávio, quando se fala em aumentar o valor para R$ 300,00, no texto enviado pelo governo federal, não se fala em número. Não se fala em número. Então, eu quero incluir no meu texto o número, porque nós não podemos deixar isso de maneira discricionária para o governo federal. Outra coisa, nós precisamos que esse reajuste do Auxílio Brasil, ele seja anual e que ele acompanhe a inflação, se não há uma perda daquele que está recebendo o benefício do seu poder de compra. Nós precisamos reajustar a faixa de pobreza, extrema pobreza, que desde 2018 não recebe um reajuste. E quando você aumenta a faixa daqueles que estão inscritos no Cade Único, você aumenta o número de beneficiários. Então, nós estaremos aumentando aí de 14 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família para aproximadamente 17 milhões de brasileiros. E como você bem disse, Otávio, nós precisamos deixar claro no texto que o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ele é uma modalidade, ele é um benefício temporário, ele não pode ter algo para o resto da vida. Nós precisamos tirar o cidadão dessa condição de vulnerabilidade. É claro que o Estado tem que ter um olhar atento para aquele cidadão mais necessitado, aquele que mais precisa. E nós concordamos com isso. Até porque, quando se fala em meritocracia no Brasil, há um pouco de desvio nessa discussão. Porque meritocracia, nós precisamos ter o ponto de partida igual. E aí sim, quem chegar na frente é mérito seu. Mas no Brasil, o ponto de partida não é igual. Talvez chegar num ponto igual seja até utópico, mas nós precisamos, no mínimo, diminuir essa distância do ponto de partida. E o Auxílio Brasil, ou o antigo Bolsa Família, ele tem como objetivo diminuir esse distanciamento da largada inicial. Então, nós precisamos, sim, socorrer aquela pessoa hoje que está enquadrada como pobre, extremamente pobre no nosso país. São aquelas pessoas que faltam dinheiro para comprar comida para a sua família. Mas nós precisamos também incentivá-las a não necessitarem do Estado para o resto da vida. E isso, a medida provisória, o texto tem que deixar claro. E respondendo objetivamente a sua pergunta, Otávio, Não, o texto enviado pelo governo federal não deixa isso claro. Não faz com que o Auxílio Brasil seja algo temporário. Boa colocação, deputado, sobre a meritocracia. Muitos dos pares do senhor têm uma visão equivocada sobre isso. Acham que meritocracia é todo mundo. É conseguir chegar lá sem levar em consideração exatamente isso que o senhor falou, que os pontos de partida estão diferentes. Você não pode falar de uma mesma meritocracia para pessoas que tiveram dificuldades, formação diferentes das outras, né? Você tem que colocar todo mundo na mesma saída para aí sim se falar sobre alguma meritocracia. Queria pegar com o senhor, o senhor falasse então sobre o programa do governo. É uma medida provisória, gente. Só para lembrar, o deputado acabou de falar, ela tem que ser convertida em lei. Então a ideia, deputado, aqui falando com o senhor, o senhor me corrija se estiver errado. É converter essa medida provisória para o programa novo entrar já em novembro, começar a valer em novembro. E aí em novembro e dezembro, o programa reformulado com mais gente dentro, como o senhor falou, 17 milhões, ele vai usar o dinheiro do IOF e o saldo do Bolsa Família para bancar. Só que na lei já tem que ter para o ano que vem a fonte do recurso também para o ano que vem. E aí vocês contam com algo que ainda não está concreto, que é a reforma do imposto de renda. Conta para mim como é que funciona então essa tramitação. Como é que você vai converter em lei sem ainda ter a aprovação da lei que vai reformar o imposto de renda, que vai dar o recurso para o ano que vem? Olha só, Júlia. É excelente pergunta que você está fazendo. E eu confesso para você que é a mesma pergunta que eu estou fazendo para o governo federal. Hoje eu tenho algumas reuniões aqui em Brasília. Eu vou me encontrar com o ministro João Roma, que é o ministro da Cidadania. Também teria uma reunião com o ministério, com a ministra Flávia Arruda. E também quero me encontrar com os técnicos do Ministério da Economia para entender essa matemática, Júlia. Isso é importantíssimo. É o que eu estou falando. A medida provisória está aqui tramitando no Congresso Nacional como uma carta de boas intenções. Mas falta a gente ter mais números. Falta a gente entender de onde que o governo vai tirar esse dinheiro. A ideia do governo, isso não está escrito, viu, Júlia, no texto. É o que a gente escuta falar pelas entrevistas dos ministros. A ideia do governo é começar a pagar o Auxílio Brasil assim que terminar o Auxílio Emergencial. Então, isso seria talvez em outubro ou em novembro já começar a pagar esse Auxílio Brasil. Nesse ano, o governo falou que paga com o IOF, que teria uma arrecadação aí de mais de 2 bilhões de reais e com o saldo que ainda nós temos do Bolsa Família. Mas nós precisamos entender se, de fato, ainda para esse ano, esse dinheiro é suficiente, Júlia. E nós só saberemos se o dinheiro é suficiente quando nós determinarmos qual o valor que será pago para o Auxílio Brasil e quando a gente redefinir a faixa de enquadramento daquelas pessoas que estão cadastradas como pobres e extremamente pobres no nosso país. Sem esses números definidos, a gente não sabe qual vai ser o gasto da União. Em relação ao ano que vem, o governo fala que vai conseguir dar esse aumento para quem está nos assistindo entenda, Júlia. Hoje se gasta no Brasil com o Bolsa Família algo em torno de 33 bilhões de reais por ano com o Bolsa Família. No Auxílio Brasil, o governo está querendo elevar esse número para 50 e poucos bilhões de reais. Então, é um aumento de quase 20 bilhões de reais no Bolsa Família, que vai se chamar Auxílio Brasil. E até aí nós estamos de acordo. A questão é, esses 20 bilhões a mais, de onde vai sair? É da reforma do imposto de renda? Se sim, nós vamos, de fato, aprovar a reforma do imposto de renda? Ela vai terminar a tramitação no Congresso Nacional? Se fala que tem que solucionar a questão dos precatórios. E aí, vai solucionar ou não vai a questão dos precatórios? Então, Júlia, essas perguntas que você está me fazendo agora, elas ainda estão abertas. E é por isso que hoje eu vou me encontrar com os ministros e vou perguntar para eles exatamente o que você está me perguntando. De onde nós vamos tirar esse dinheiro? Tá certo. Então, eu vou ligar para o senhor depois, deputado, para saber o que eles responderam. O senhor, que são dois pontos. Um é o financiamento do programa, como o deputado falava, provável reforma do imposto de renda, já contando com algo que não tem. E outro é o limite de gastos, que você tem o teto de gastos. Então, o precatório entra nisso, te dá o alívio, porque você vai gastar mais, como ele disse. Você gasta hoje 33, 34 bi, vai gastar, com essa ampliação do programa, cerca de 50 bi. Então, você precisa ter o respiro do teto de gastos. Deputado, eu ligo para o senhor. É isso. Pode falar, desculpe. Júlia, eu acho que é importante isso, de falar de maneira bem didática, é um cobertor, o orçamento é um cobertor. Então, nós estamos tentando tampar aquela parte aqui do peito que está destampada, que nós precisamos cobrir. Nós estamos sentindo frio. Só que, ao colocar o cobertor aqui, alguma parte vai ficar órfão. Então, de onde que vai tirar esse dinheiro? Qual que vai ser a parte que vai ser penalizada? Nós temos que entender e saber isso. E, Júlia, terminar aqui falando, se me permite, que nós precisamos, nesse texto, que haja uma correção da inflação. Você, antes aqui de eu entrar no ar, você estava falando do crescimento da inflação no nosso país. E está crescendo a inflação. Para se ter uma ideia, se comparado a agosto do ano passado, com agosto desse ano, a carne, Júlia, teve um aumento de 34%. O óleo de soja, 84%. A gasolina, 40%. Energia elétrica, 20%. O botijão de gás, 30%. Se a gente não renovar os benefícios, levando em consideração a inflação, ano após ano vai ser uma perda. Do benefício. Então, eu me preocupo muito com isso. É uma luta minha neste texto que eu estou relatando. Eu tenho conversado com os deputados, com os senadores, os líderes partidários. E estou mostrando para eles a importância de nós fazermos uma correção inflacionária. Me coloco inteiramente à disposição, Júlia. Lembrando que para mim é uma alegria relatar esse projeto, porque talvez seja o projeto mais importante, socialmente falando, dos últimos anos do nosso país, junto com o auxílio emergencial, Júlia. Que fui eu também o relator. Não sei se o telespectador se lembra, mas na época o governo falava em pagar um auxílio emergencial de R$ 200. E eu estava relatando um projeto de BPT, incluindo no meu texto o auxílio emergencial. E nós colocamos o valor de R$ 600,00, foi uma medida do Congresso Nacional, e não do governo federal, foi do Congresso Nacional. Nós colocamos o valor de R$ 600,00 e eu fui relator. E agora também relatando o auxílio Brasil. Então, é uma alegria muito grande lutar por aqueles que mais precisam no nosso país, aqueles mais vulneráveis, mais carentes. E nós estamos aqui é para trabalhar para essas pessoas. Agradeço a você, ao Otávio, a audiência da Globo News, e me coloco sempre à disposição para continuar esse bate-papo e podermos falar mais desse projeto e de tantos outros. Muito obrigado, Júlia. Até a próxima, deputado.